O dente, vamos dar um close aqui no dente. Olha! Morde o pessoal. Tá vendo que todos os dentes estão quase caindo? Eu vou receber todas as visitas para os dentes. Você vai receber todas as visitas ao mesmo tempo? Deus queira que não, senão as fadas do dente não vão caber aqui em casa, pessoal. Porque você tá com quantos dentinhos? Se bem que fada do dente é pequenininha, né? Ou ela é grandona? Se for igual aquela fada do dente do filme lá, ela é bem grandona. Mas ela é pequenininha, porque ela pega moeda de ouro. A fada do dente pega moeda de ouro? Me conta essa história, não tá sabendo não. É que se esconder o dentinho das crianças embaixo do travesse, a fada do dente vem e transforma o dente em dinheiro de verdade. Em dinheiro de verdade? Claro! E eu tô vendo o que vai acontecer com esses dentinhos aqui, vão se transformar em dinheiro. Verdade? Daí a gente pode trocar o dinheiro por comprar presente. Olha que ideia boa! O que você acha? Vamos trocar os teus dentes por presente? Lá naquela loja de brinquedos que você gosta de ir? O que você acha? Sei! Daí eu vou comprar todos os presentes e não vai sobrar nenhum. Pra quem? Não vai sobrar nenhum pra quem? Da loja? Não vai sobrar nenhum? E você acha que os teus dentes todos valem todos os presentes da loja? É isso? Uau! Deixa eu ver. É tudo dente de ouro então, pessoal. Abre a boca. Ou é de diamante? Uau! É dente de diamante. Esses dentes valem muitos presentes. Eu acho, pessoal. Eu queria ter dentes igual da Sofia. Só que se eu... Faz assim, ó. Consegue? Levanta aqui. Levante isso aqui, ó. Ah, isso aqui. Levante isso aqui. Assim, ó. Exercícios com a língua. Pra lá e pra cá. E vai lá. E vai lá. Vai pra baixo. Agarra. Vai pro lado. Vai fora. Ah! Ah! Sabia, pessoal, que esse é um exercício que a gente faz? Cantores, atores fazem esses exercícios. Esses, esses... Ó. Pera aí, só tem que terminar. Doente de terminar. Esses são exercícios pra você não gaguejar, entendeu? Você fazia... Ah! Pessoal, agora chega de conversa. Pessoal, agora chega de conversa. Pessoal, já chega de conversa. Tá bom. Acabei meus exercícios. E eu não vou errar nenhuma palavra. Porque eu vou falar tudo certinho. porque a minha língua... Não é do mestre mandou! O quê? Não é. Não tô falando do mestre mandou. Tô falando da história do menino que não gostava de... Que não obedecia a mãe. A história do menino que não obedecia a mãe. Então vamos lá. Faça então. Quero ver. Show me. Apresente-me esse menino. Mas você vai ser um menino e eu vou ser a mãe. Eu sou um menino de barba? Menino de barba. Menino de barba. Tem certeza? Tem. Então eu sou um menino de barba, pessoal. Vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? Quero ver. Vou obedecer a mãe. Tá bom. Então olha só, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu não posso obedecer a mãe. Quem quer a minha mãe? Quem quer a minha mãe?